Olá, amigos, Marcos Serqueira aqui. Vamos falar sobre os princípios do direito penal. Isso aqui é uma aula de introdução, certo? Porque eu vejo que muitas pessoas explicam o que é o princípio da alteridade, o que é o princípio da ofensividade. Aí você aprende tudo isso, mas você não sabe nem o que é de fato um princípio, certo? Então, aqui a gente vai tentar entender o que é o princípio e onde que ele entra no nosso ordenamento jurídico, qual é a utilidade dos princípios no nosso ordenamento jurídico, certo? Vamos lá. Será que o princípio do direito penal se aplica ao advogado? Será que o advogado pode usar o princípio? Algum princípio do direito penal? Olha, o Marcos é advogado. Será que eu tenho que usar o princípio? Em algum caso ele vai me servir? É possível. Por exemplo, vamos supor que eu pego um caso muito bizarro e não existe lei penal para aquilo. Será que eu posso acionar a tão somente um princípio para resolver esse problema? Posso. Eu posso. É completamente possível. Outro ponto de como ele age no ordenamento jurídico. Vamos supor aqui. O artigo 22 do Código Penal diz que cabe privativamente a união legislar sobre direito penal. Então, o presidente, na sua função atípica de legislar, ele está ali escrevendo a lei, vamos supor, e ele coloca lá que agora tem que ter pena de morte, tem que ter pena de tortura. Será que ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele vai estar ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Então, ele não pode fazer isso. Ah, Marvin, mas o próprio constituinte, ele já diz que não haverá pena de morte salvo em guerra declarada e também proíbe a tortura, certo? Aí você vai me dizer isso. Mas, o legislador, quando ele fez isso, o constituinte, quando escreveu isso, ele estava pensando na dignidade da pessoa humana. Você está entendendo? O princípio, ele orienta todo mundo, orienta as leis, entende? Eu vou minimizar a minha tela para a gente ver um material muito pequenininho aqui, tá? Que dá uma definição muito básica do que é um princípio. Princípios são os valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção do sistema jurídico. Quando se trata dos princípios penais, eles vão guiar a atuação do legislador na elaboração da legislação penal e do operador de direito em sua aplicação. Veja, quando o legislador vai escrever a lei, o princípio vai ter que ser levado em consideração. Aí, quando eu disse que também pode o operador de direito usar dos princípios, está aqui escrito, ó, operador do direito em sua aplicação, certo? Então, galera, isso, né, tentei explicar ao máximo que é um princípio, espero ter ajudado alguém e vou continuar falando nesse curso sobre princípios, entendeu? Um abraço pra todo mundo e bons estudos!